É o monte de balança, ah 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 É o monte de balança, ah 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 É o monte é o monte é só ele é o monte É o monte é o monte é só ele é o monte São os últimos que o coral Que benedosa Que benedosa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL